Quem olha a voltagem acha até que a loja tá calminha, na verdade, mas não existe nenhuma mulher que resiste aos preços e aos sapatos que ele tem. E olha como a loja tá cheia, muita gente comprando, fazendo a festa, até porque se você compra aqui, olha, a partir de dois pares você já divide em duas vezes. Três pares em três vezes, não é? Na verdade, você vai comprando um sapato por mês, compra tudo de uma vez e paga um por mês, não é? É isso aí. Gente, é nota 10, tá? E ele fabrica, os sapatos são muito bem feitos, são feitos à mão realmente, né? Aquele calçado que você sai com conforto, tá? E são muito bonitos. Ele tá fazendo uma liquidação ótima de verão, mas já tem algumas peças de lançamento de outono e inverno, não é? Na estação, é. Deixa eu mostrar. Aqui, olha, qualquer um desses sapatos, sandálias, cor cítrica, a quanto? 10 reais. 10 reais. É muito barato. E pode comprar, porque você ainda vai usar bastante, porque Brasil é isso aí, é tropical, tá muito calor, você vai aproveitar. As sandálias e os tamancos daqui de baixo estão simplesmente divinas. Olha que peça mais linda. Isso é um calçado muito bonito. Quanto tá saindo esse? 19 reais. 19 reais, tem outros, tá? No mesmo preço, é 19 reais. Olha, essa prateleira aqui já é o lançamento outono e inverno, não é? Tem babuche, antílope, camuça de cabra, couro, tá? Tem os fechadinhos, com cadastro, qualquer um quanto? 29 reais. 29 reais. E é um senhor calçado com sola de couro, inclusive, tá? Pode comprar, que você vai comprar produto bom com qualidade. E aqui embaixo, qualquer sapatilha? 10 reais. 10 reais. E tem todas as cores que você puder imaginar, calçando super bem. De segunda a sexta-feira, das 9h30 até às 7h30. No sábado, das 9h30 até às 6h, só nobre domingo. O endereço daqui é Avenida Iraí, 852 Moema. Tem também a rua Visconde do Itaburaí, 360 no Tatuapé. E outras lojas, tem loja no shopping. Dá uma ligadinha que ele te passa o endereço. Telefone? 240-7468. Voltar, gente. Parabéns, a sua loja tá cada vez mais legal. Você vai gostar, vem.